Olá, meus amores, bem-vindos de volta ao canal, mais uma quarta-feira de vídeo novo começando aqui pra vocês e vamos dar continuidade aí na nossa série Dia das Crianças. Hoje eu trouxe pra vocês aqui um passo a passo com uma forma que a gente vai, na verdade, reutilizar, uma forma que já é veterana aí no mercado da confeitaria, ela já foi lançada tanto pela BWB quanto pela Porto Formas, então a gente vai fazer aí um ursinho unicórnio, né? Lembra daquela forma, né, de ursinho que fez bastante sucesso aí no ano passado, principalmente aí no Dia dos Namorados, né, Dia das Mães, Dia das Crianças, até mesmo na Páscoa, né? Então, hoje a gente vai aprender uma ideia nova em cima dessa forma. Então, assiste até o final que a ideia é boa e dá pra gente faturar com esse produto lá no próximo dia 12 de outubro também. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Simone Marcondes, eu sou a fundadora da Blessed Chocolate. Se você não é inscrito nesse canal, te convido a clicar nesse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. Já aproveita, ativa também o sininho, porque assim toda vez que eu postar conteúdo novo você vai ser notificado. E já vai deixando também o seu like, porque assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e sempre vai estar recomendando pra você. Então, vamos ao que interessa, roda a vinheta! Então, gente, vamos para mais um passo a passo voltado para o Dia das Crianças. Hoje a gente vai utilizar essa forma que já foi lançada aí no mercado, tanto pela BWB, quanto pela Porto Formas, que é aquela forma de ursinho, né? De 500 gramas, fez muito sucesso no ano passado. Então, vocês encontram essa forma com bastante facilidade em qualquer loja de confeitaria. Aqui eu tô utilizando cobertura fracionada, que eu vou colocar até a marcação da própria forma. A gente vai informar e levar ali na geladeira ou no freezer, naquele processo de 4 ou 5 minutos, até cristalizar, pra gente poder rechear, né? Porque como essa forma é uma forma de três partes, né? Com silicone no meio, a gente tem a possibilidade de estar recheando aí o nosso ursinho. Prontinho! O recheio vocês vão utilizar aquele da preferência de vocês, tá? Aquele recheio que você vai oferecer aí no seu cardápio pra esse próximo dia 12 de outubro. E aí, a gente espalhou aqui, tá vendo? E aí, agora a gente vem fechando a parte de trás, pra novamente voltar pro freezer, pra cristalizar a parte de trás também. Prontinho! Já cristalizou 100%, agora sim a gente vai começar a nossa personalização de unicórnio, né? Personagem aí que faz bastante parte desse mundo aí infantil. As cores que eu vou utilizar pra essa personalização são essas cores lilás, rosa e azul clarinho. Que são aqueles tons pastéis que faz parte aí do mundo infantil, tá? Aqui eu usei esse lilás, esse corante universal da Nelcolor, tá? A cor é lilás. Lembrando que sempre precisa agitar antes de utilizar uma gotinha só, bem pouquinho pra não escurecer muito a pasta americana. Aqui eu utilizei o rosa, também corante da Nelcolor. E por último, esse azul é o azul Tiffany. Pra gente fazer o olhinho do nosso unicórnio, eu utilizei o corante super preto. Também todos da Nelcolor, tá? Não coloque muito corante, tá? Principalmente pra você que é iniciante, senão você vai escurecer muito a pasta americana. Olha como é que ela fica. Então, os tons precisam ser pastéis. Então, é bem uma gotinha só. E ali você já começa a sovar a sua pasta americana. Aos poucos, se você precisar de mais corante, você coloca mais um pouquinho. A gente vai começar fazendo o olhinho do nosso ursinho. Eu peguei esse pedacinho aqui de pasta americana que eu já sovei, né? Então, eu vou dividir aqui no meio. E aí a gente vai fazer. Todo esse trabalho é manual, tá gente? A gente não precisa nem de molde pra tá fazendo essa personalização. Então, se você tá começando, é mais uma questão de treino. Quanto mais você treinar, melhor você vai ficando. Aqui eu tô enrolando na mão pra fazer uma tirinha, tá vendo? Vou ajustando, né? Manualmente. Vou usar o auxílio de uma esteca também. E aqui eu já venho colando no meu ursinho. Eu não utilizei água porque o meu ursinho ainda tá um pouquinho geladinho. Então, aquele leve suor, né? Do ursinho faz com que eu consiga colar. Mas, em todo caso, vocês precisam estar sempre utilizando ali, umedecendo, né? Um pouquinho a pasta americana pra ela colar. Eu dei uma levantadinha na ponta final, conforme vocês estão vendo, né? Fiz uma curvaturazinha, né? Pra dar um ar de olhinho de gatinho. No nosso ursinho. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com o segundo olhinho, né? Do nosso ursinho. Pronto. Aqui agora a gente vai fazer o chifrinho do nosso unicórnio. Aqui eu tenho uma pasta americana que eu não colori. Vou dividir ela no meio. Vou enrolar ela, fazer duas tirinhas. E aí a gente vai enrolar essas duas tirinhas como se fossem duas... Como se fosse uma trancinha, na verdade, né? Que é o chifrinho aí do nosso ursinho. Não precisa ser muito grande, tá? Duas do mesmo tamanho. Se atentem sempre a isso, né? Pra não ficar desigual ali no tamanho. Ó, tá vendo? Estão as duas no mesmo tamanho. Se tiver um pouco mais, você é só tirar. O excesso, né? Enrola um pouco mais. Bom, agora sim. Estão as duas no mesmo tamanho. E aí a gente vai entrelaçar essas duas tirinhas como se estivesse fazendo uma trancinha. E afinar ali na pontinha, né? Que vai fazer parte ali da cabeça do nosso ursinho, unicórnio. Pronto. Aqui eu já tô ajeitando. Pra saber exatamente em que direção que vai ficar, né? Pronto. Aí agora eu venho colando. Viu que eu passei um pouquinho de água, né? Umedeci o pincel com a água. E já venho colando o nosso chifrinho. Segura um pouquinho. Quanto mais, é aquilo que eu sempre falo pra vocês em todos os vídeos, né? Quanto mais vai passando o tempo, mais a pasta americana vai fixando e vai colando ali. Prontinho. Agora sim a gente vai começar a fazer o cabelinho do nosso unicórnio, tá? Eu vou pegar as cores que eu já colori, vou dividir por dois, tá? E aí a gente também vai fazer tirinhas. Tudo manualmente, tá? Bem simples. Não precisa ser tirinhas todas do mesmo tamanho. Porque como esse é um trabalho todo manual, não precisa ficar tudo igual, tá? Exatamente, precisamente igual. Vou colocar um pouquinho de... Umedecer, né? Com um pouquinho de água na ponta. E aí eu vou colando aqui na direção do próprio chifrinho. Faço de um lado e faço do outro, tá? Da mesma forma. E aí agora a gente vai pra cor rosa, fazer o mesmo processo. Duas tirinhas, encaixou uma tirinha de um lado, uma tirinha do outro. E pra finalizar, o nosso azul. A mesma coisa. Vou utilizar aqui o auxílio de uma esteca também, né? Pra fixar bem, pra fazer o acabamento ali na parte de cima, né? Prontinho. Agora sim a gente vai pra parte do rabinho do nosso ursinho. Eu fiz mais três tirinhas da mesma cor do cabelinho dele, menores. Que aí a gente vai grudar ali perto da perninha dele, como se fosse o rabinho do nosso unicórnio. Venho passando um pouquinho de água com o pincel. Venho colando ali do lado, tá? A esteca ajuda bastante, tá, gente? Então é sempre bom a gente ter um kitzinho de esteca. Porque auxilia a gente na hora de tá fazendo acabamento. De tá, né, fixando ali a pasta americana no produto. Venho agora com o rosinha. Mesma coisa, vou colar ali um por cima, tá vendo? Tudo na lateral ali. E pra finalizar, o azul. Prontinho. Agora sim a gente vai começar a colorir aqui com pó pra decoração o nosso chifrinho. Eu vou usar, primeiramente, na verdade, a gente vai fazer aqui uma bochechinha e colorir as orelhinhas. Tô usando esse pó pra decoração na cor rosa cereja. Depois a gente vai colorir também o nosso chifrinho. Não tô usando álcool de cereal, tá? Dá uma, molha um pouquinho ali, né? O pincel, sempre pincel de cerdas macias. Tira o excesso. Tirou o excesso, a gente vai colorir ali a bochecha e as orelhinhas. Fazer uma rodinha ali, coloridinha, né, rosinha, em volta. Faço do outro lado. E a gente finaliza com as orelhinhas fazendo o mesmo processo. Prontinho. Agora sim a gente passa pra parte do chifrinho, né? Aqui eu tô usando a cor dourado, tá, gente? Pra colorir o nosso chifrinho. Bem simples também. Não tô usando álcool de cereal. Pode passar o pó direto. Todos esses pós que eu estou usando também são os pós pra decoração da Fab. Tem uma fixação bem boa também, né? E aí a gente já tá finalizando. Prontinho. O ideal é a gente colocar pra vender numa caixa bastante recheada no fundo. Com marshmallow, fine, jujuba. Tá vendo aqui? Já tá... A pasta americana já tá basicamente colada 100%. E a gente vai ajeitar ele ali. Tá? Eu coloquei só marshmallow. Mas quanto mais doce tiver no fundo, melhor. Porque a garotada gosta disso. Quanto mais colorido o produto, melhor. Mais chances a gente tem de vender. Coloquei também um martelinho. Porque isso é divertido pra criança. Pra criança quebrar ali o ursinho, né? Se divertir na hora que for comendo. Então fica aí a dica pra vocês também. E fica aí mais essa sugestão desse passo a passo, né? De fácil venda aí pro próximo dia 12 de outubro. Eu espero que vocês gostem de mais essa dica aqui do canal, meus amores. Até a próxima. É isso, gente. Como vocês viram aí todo o passo a passo ao longo do vídeo, né? Eu diria que esse trabalho é um trabalho ali de grau mediano, né? De dificuldade. Então se você que é iniciante, o ideal é que você começar a treinar a partir de agora. Pra lá no mês de outubro você já tá ali com habilidade pra fazer esse tipo de personalização. Pra estar oferecendo pro seu cliente. Mas a ideia é muito boa. O unicórnio faz parte aí do mundo infantil. Toda garotada gosta desse personagem aí do mundo infantil. Então é uma super ideia pra gente estar vendendo agora esse ano também. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica aqui do canal. Se ficou alguma dúvida ou você tem alguma outra sugestão de vídeo, né? Que você queira deixar aqui, por favor. Coloca aqui nos comentários. Ou então me chama nas minhas redes sociais. Primeiro o Instagram, que é o arroba Blessed Chocolates. Lá todos os dias eu estou em tempo real. Seja no feed, quanto nos stories. E eu falo com vocês lá pelo direct também. Vou deixar aqui pra vocês também o meu Facebook, que é o Blessed Chocolates Artesanais. Lá também eu posto um pouquinho do meu trabalho, do meu cotidiano. Então vai lá, segue, curte, acompanha que também é tudo em tempo real. Muito obrigada mais uma vez, meus amores. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!